Essa é a trilha sonora na reta final dos preparativos para a live Norte Bumbás 2022. Daqui vão sair os cenários para o grande show do dia 10 de junho, que pela primeira vez vai ser em um ambiente externo, no Porto de Manaus. É muito cedo para dar spoiler, então ainda não dá para mostrar todos os detalhes. Mas a equipe por trás desta etapa é de Parintins. Quando se fala de artista parintinense, as pessoas esperam o melhor, né? Então eu não posso levar o nome de Parintins e mostrar qualquer coisa. Eu tenho que honrar o Festival de Parintins e por isso a nossa dedicação. Assim como o Misael, mais de 80 trabalhadores estão envolvidos no projeto. A maioria é de Parintins. Aqui tudo é feito com muito cuidado para garantir a qualidade de um grande espetáculo que vai contar com diversos artistas. No dia 10 nós teremos Davi Assayag, Júnior Paulaim, Israel Paulaim, Maílson Mendes do Canto da Mata, Arlindo Neto, Clint Araújo Júnior, Ellen Veras, Fred Góes, Rafael Lacerda. E mais dois convidados especiais que farão parte desse grande espetáculo. A live já faz parte do calendário do Grupo Norte. E essa tradição também se renova a cada ano na maneira em que é apresentada a você, o nosso público. Estamos trabalhando em cima da qualidade para mostrar o melhor para o público. Porque o Grupo Norte sempre fez isso, sempre inovou com tecnologia e com criação. A transmissão vai ser realizada através da TV, do portal, das redes sociais e também da caçulinha do Grupo Norte, a rádio Mais Brasil News Manaus. Tem novidades por aí e são novidades que eu tenho certeza que o público vai gostar. Até porque essa live já faz parte de todo o Grupo Norte de Comunicação, já é uma marca registrada e as pessoas gostam muito de ver tudo o que acontece, né, em relação aí a esses grandes festivais. Então eu creio que a Mais Brasil News Manaus vai fazer um excelente trabalho junto ao Grupo Norte de Comunicação, junto com a TV, junto ao portal e nós vamos mostrar para você que está do outro lado da telinha um espetáculo. O tema da terceira edição da live é Resistir para Existir, um canto de preservação à vida. É bem mais do que um belo espetáculo de encher os olhos. Também é um exercício de reflexão para os cuidados com a fauna e a flora amazônica. Qual que é a mensagem que a gente quer passar? A gente quer passar de que essa responsabilidade com a natureza é uma responsabilidade de todos nós. O artista parintinense traz isso já na cultura e isso faz parte do DNA do Grupo Norte. Esse compromisso, o compromisso que nós tivemos ano passado com o parintinense, de fazer uma live solidária, de fazer a arrecadação de alimento e levar esse alimento até o caboclo, isso foi muito importante para a gente. Então a gente está envolvendo um grupo muito grande de pessoas, um grupo grande de profissionais, os artistas que estão participando. Então, querendo ou não, isso é mais uma vez a responsabilidade que o Grupo Norte tem com o artista parintinense, com a nossa cultura, que isso faz parte do nosso DNA. O que é o artista parintinense, com a nossa cultura, que isso faz parte do nosso DNA? O que é o artista parintinense, com a nossa cultura, que isso faz parte do nosso DNA? O que é o artista parintinense, com a nossa cultura, que isso faz parte do nosso DNA?